De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem 9,3% dos brasileiros sofrendo de problemas de saúde mental, incluindo as fobias gerais. Fobia nada mais é que um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo excessivo e persistente de uma situação, lugar, atividade, objeto, animal, mesmo que isso não represente perigo. Hoje a gente vai falar especificamente de tripofobia. Já ouviu falar? Esse é um transtorno raro e para entender melhor sobre ele, a gente conversa com a psicóloga Val Araújo. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Val. Tudo bem, Ana? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Quando a gente fala de fobia, a gente já fica assim, medo. Existem fobias comuns, por exemplo, algumas a gente até conhece. Quais são as mais comuns? As mais comuns é claustrofobia, que é o medo de ficar em ambientes fechados, né? A agorafobia, que é também o medo de ficar em espaços em que eu não consigo acessar saídas facilmente. Tipo se sentir num lugar sem saída mesmo. Ou no meio de uma multidão, isso, ou no meio de uma multidão que eu não consigo ver saída facilmente. A fobia de... a gente chama de fobias específicas como injeção, médico, e aí podem ser fatores, a gente chama de fobógenos, assim, diferentes. A gente tem de tudo, né? Pra todos os gostos. Essa fobia que a Aby tava falando, que você comentou, existe essa fobia pré-fobia, assim, a pessoa chega num lugar e fala assim, antes de qualquer coisa, antes de ter pessoas, antes de estar lotado, ela chega nesse lugar e fala assim, deixa eu ver primeiro se tem uma saída aqui, deixa eu ver o que vai acontecer comigo. Eu acho que é importante a gente, pra entender um pouco a respeito da fobia, a gente entender que a ansiedade é uma reação normal e muito importante, inclusive, né? Isso é importante pra preservação da espécie. É essa reação que me dá a possibilidade de me planejar pras situações que eu não esperava, as inesperadas, né? Então, pra espécie, isso é fundamental. O que acontece é, essa reação, que envolve dimensões diversas, não só as físicas, né? Como a gente entende o coração batendo mais rápido, a mão suando, mas tem outras dimensões, a psicológica, que é, eu fico nervosa, eu fico apreensiva, eu fico com medo. Quando, é, o problema é quando isso é acionado sem que haja uma situação real de perigo. E isso é o que caracteriza os transtornos de ansiedade que a gente tem. E esses transtornos, eles podem ter expressões diversas, eles podem ser manifestos de formas bastante diferentes mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, a crise do pânico, ou a gente tem transtornos de ansiedade generalizada e fobias, fobias diversas, né? Diversas. Como essa que vocês mencionaram, né? Se você tem, por exemplo, um toque, talvez você seja essa pessoa extremamente planejada em várias situações, até na sua própria casa, né? O toque em especial é um transtorno diferente do transtorno de ansiedade, é um transtorno de obsessão compulsiva, é diferente, né? Mas a ansiedade, ela pode aparecer de formas diversificadas. Tanto que a gente tem a tripofobia, que é o tema do programa, e esse nem é tão falado. Esse não aparece, porque no sistema classificatório, como o CID, como o DSM, que a gente usa, ela nem aparece como uma fobia ainda. Porque é algo muito novo? Porque é novo, a gente não tem pesquisa ainda, e é um percentual da população muito pequeno. Então, essas que a gente comentou, como agora a fobia, como a fobia social, que é uma importantíssima, essas a gente já tem mais estudos, essa a gente já consegue ter uma epidemiologia já mais estudada, né? Então, a tripofobia é ainda bastante nova. Mas é uma expressão de uma ansiedade. Aparece essa ansiedade já patológica, aparece, é expressa como, por exemplo, a tripofobia. E o que ela é? Vamos explicar para as pessoas. O que é uma tripofobia? Tem gente que está pensando assim, será que é uma fobia de três coisas ao mesmo tempo? Não, na verdade, a tripofobia, ela é uma fobia caracterizada por formações geométricas que são irregulares ou superfícies que são caracterizadas por aglomerações de formas diferentes. Então, sei lá, por exemplo... A gente está vendo ali, ó, por exemplo, um queijo ali. Isso, esponja, está vendo? Ah, não, um queijo não, uma esponja. Parece um queijo, parece um queijo. Pode ser também. Queijo também. Queijo também. Queijo também. Queijo também é sentido. Porque é isso, né? Está vendo? São vários buraquinhos que ficam juntos e dão essa impressão de uma superfície irregular, alguma coisa assim, né? Então, aí eu acho que é... O que é isso, gente? É uma... Uma romã, né? Isso, é. Então, está vendo? Esse monte de carocinho dá essa impressão de irregularidade, né? Bolhas, ó. É, bolhas podem ser também. Você de casa que está olhando e de repente já sentiu alguma coisa, né? A doutora vai explicar para a gente agora as coisas que a gente pode estar sentindo, né? Isso também. São geralmente formas parecidas que ficam no mesmo espaço ali, né? E está vendo que é tudo juntinho, né? Essa aglomeração, ó, por exemplo, os favos, né? Os favos é bem legal, olha. Essa aglomeração é que dá esse desconforto. Então, a gente fala que... Quando muitas pessoas perguntam, ah, mas é normal sentir isso? É importante a gente entender esse conceito de normalidade, né? O que é normal? E aí, eu sempre falo... Pô, doutora, o que é normal? Fala pra gente. Essa é a pergunta de milhares. É muito relativo, né? Isso é importante, né? É muito relativo. Então, a gente nem fala em normalidade. A gente fala em normatividade. Porque é o que aparece com mais frequência, é o que não atrapalha a minha capacidade adaptativa. Ou seja, eu consigo ser funcional, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo ter uma família, né? Isso é importante. E o que mais a gente tem que levar em consideração é o sofrimento. A pessoa ter determinado comportamento ou sentimento que provoca um sofrimento excessivo e essa dificuldade de se adaptar e ter uma vida considerada esperada e desejada, aí a gente tem que entrar com tratamento. Aí a gente precisa procurar ajuda, né? A gente tem essa coisa da diferença, né, doutora? Por exemplo, às vezes você olha alguma coisa e dá aquele arrepizinho, né? Você fala assim, hum, ai que nojo. Mas passou. Exatamente. Ele é diferente de algo que você começa a sair do seu habitual, né? De suar, não sei. A gente, é importante você falar isso, porque essa ansiedade que a gente comentou, ela, principalmente pós-pandemia, a gente teve um aumento muito grande. Você comentou em termos percentuais, né? Mas assim, a OMS, ela já fala que nós temos mais de 19 milhões de pessoas no Brasil com diagnóstico. Isso pós-pandemia. Pós-pandemia. Aumentou mais de 25%. Olha só. Aumentou muito, né? Porque foi um fator de risco, sem dúvida alguma, né? Sem certeza, esse medo de morrer, pessoas próximas. Perdemos muitas pessoas próximas de uma forma absurda, né? Então, isso caracterizou-se como fator de risco e aí a gente teve a manifestação de vários tipos de transtornos de ansiedade. Inclusive, as fobias apareceram, né? Então, é importante a gente dizer, ah, eu sinto um incômodo. Isso é suficiente para ser considerado um transtorno ou algo patológico? Não. Não. Não é. A gente, o ser humano, e o Freud já dizia isso, né? A única certeza que a gente tem na vida é que vai ter sofrimento. O problema é o quanto esse sofrimento me impede de ter uma vida. Vai me prejudicar, né? Impede de eu conciliar. Impede até mesmo de eu continuar buscando a felicidade. Isso precisa de tratamento. Isso precisa de atenção. Então, se alguém viu essas imagens e sentiu um desconforto, e foi a primeira vez, e isso não impediu que a pessoa, sei lá, acessasse lugares ou mesmo visse filmes. Não fez com que ela mudasse de canal. Isso, exatamente. Não é um problema, mas se isso aconteceu, é interessante buscarmos ajuda e temos ajudas das mais diversificadas, né? A terapia, o processo terapêutico é muito importante e temos abordagens diferentes para isso. Temos a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a fenomenologia. Temos várias abordagens. É importante que a pessoa procure aquela que mais se adequa à sua forma de viver, à sua forma de entender o mundo mesmo. E em alguns casos, sabe, é importante a gente dizer também, a medicação é fundamental. Quando a pessoa tem um quadro que realmente infringe um sofrimento muito grande, faz com que essa pessoa até entre num comportamento evitativo, de não sair de casa, se for, por exemplo, a fobia social, né? De não querer e não conseguir se colocar em situações sociais, que basicamente existem na nossa vida como um todo, né? Nesses casos, procurar um psiquiatra, adotar a utilização de medicação é fundamental, porque todo sofrimento causado por esse tipo de transtorno, por esse tipo de comportamento ou sentimento, a gente consegue ajudar, a pessoa consegue ter uma melhora significativa para poder voltar a achar que é possível ser feliz, né? Esse é o principal, acho que o objetivo dos tratamentos aí disponíveis. Mas não sofra sozinho, eu tenho um comportamento, um sentimento que está me impedindo de achar que tem saída, eu tô achando que realmente não vale a pena. Procure ajuda. A ajuda, sem dúvida nenhuma, vai poder auxiliar nesse processo de melhora e de autoconhecimento mesmo, que todo mundo precisa. E o que as pessoas que ficam em volta de uma pessoa que tem uma fobia, pode ajudar dessa forma? Porque normalmente, às vezes as pessoas banalizam isso, né? Sim. Imagina que você tem fobia disso. Coisa da sua cabeça. É frescura. É frescura. É frescura. Como é que a gente pode ajudar a pessoa do nosso lado? Eu acho que dependendo da fase de vida, se a gente está falando de uma criança, de adolescente, porque qualquer idade isso pode aparecer, né? Essa manifestação. Então, quando a gente está falando ainda de um indivíduo que não tem condições de buscar ajuda por si próprio, ou mesmo identificar essa necessidade, o entorno é muito importante, né? Então, a família é fundamental. A família é fundamental de entender que há um sofrimento ali, que a criança ou adolescente já não está conseguindo mais conciliar a sua vidinha diante o padrão ou mesmo esses sentimentos que podem aparecer. Então, eles precisam procurar ajuda para esse indivíduo que ainda não consegue. Já o jovem adulto, ou adulto, ou até mesmo, e a gente não fala muito, mas o idoso, essas pessoas já conseguem perceber o impacto, o quanto a vida está sendo realmente prejudicada, e elas podem buscar ajuda, mas esse entorno continua existindo. Então, em muitas situações, a gente atende, eu tenho alguns pacientes que são adolescentes, e aí eu atendo, e muitas vezes eu encaminho os responsáveis para também terem o seu processo terapêutico. Para auxiliar. Sim, para também entender como é que é o... como é que vai ser a vida com esse comportamento. E os gatilhos, né? Saber, de repente, que vai desencadear, né? Exatamente. O que pode ser fator de proteção, né? Exato. Você comentou do toque, por exemplo. A gente sabe que é muito importante que a família entenda que essas mudanças, que às vezes a gente faz de mudar um copo do lugar, para a gente pode não ter nenhum tipo de problema, mas para uma pessoa que tem um quadro, por exemplo, desse tipo de transtorno, isso gera um sofrimento muito grande. Então, são fatores de proteção, que essas pessoas que estão em torno podem realmente contribuir, e elas mesmas entenderem o quanto as suas vidas serão impactadas por isso. É, é bem bonito isso. Ela foi corajosa, né? Porque se dá um negócio nela, provavelmente não deve ser uma fobia desesperadora, né? É, acho que eu ia falar. Ou então ela já está em tratamento, né? Ah, legal. Ou então ela já está em tratamento. Isso é uma coisa importante. Não é a todo momento que alguém que tem um quadro de fobia, e provavelmente é o que aconteceu com a Sabrina, eu não posso chegar e expor a pessoa de uma hora para outra ao estímulo que desencadeia o quadro. Porque isso pode, inclusive, trazer um quadro de pânico para a pessoa, porque a pessoa não está preparada ainda para ser exposta àquele estímulo de uma forma abrupta. Há de se fazer todo um processo para que aí a pessoa não mais seja completamente dominada por aquele medo, por aquelas reações todas fisiológicas, psicológicas que a gente falou. Como a gente vê pessoas que têm medo de aranha, de borboleta, né? E que entram em desespero. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então não é assim, né? A gente precisa de um acompanhamento. Ela, eu acho que não é um quadro isolado. Eu já li algumas coisas da Sabrina falando que ela tem ansiedade e também manifestações diferentes. Então ela já teve crise do pânico, tem o TAG que a gente fala, que é a ansiedade generalizada. Dificilmente a gente tem, dentro da psicopatologia, a gente tem um conceito que chama comorbidade, que é exatamente a existência de dois quadros sintomatológicos juntos. E isso é muito comum. Então a pessoa que tem ansiedade, fala, ah, é porque eu tenho, sei lá, uma alteração alimentar, um transtorno alimentar. Isso é comorbidade. Quando eu tenho um quadro, eu fico mais fragilizada e isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de outros quadros. Isso é bem interessante. Então, no caso dela, a gente tem outros também já, né? Então a tripofobia pode ser uma das fobias e que ela já fazendo acompanhamento, ela teve condição de subir e colocar a mão. Mas não é de uma hora para a outra, porque a gente pode piorar muito um quadro se a pessoa for exposta ao estímulo de forma inadequada. Então a gente precisa fazer o acompanhamento direito. E a gente não retira o medo 100% da pessoa, a gente faz a pessoa controlar, né? Isso, vai tratar esse medo. É a expressão, né? Na verdade, é o que a gente falou. A gente precisa entender que essa ansiedade, ela precisa ser tratada, porque senão vários outros sintomas podem aparecer. Não adianta a gente tratar só os sintomas se a gente não entender a causa, né? A raiz. E outra informação importante é que, ah, a gente sabe exatamente qual é a etiologia? Não. A gente não sabe. A gente fala que a etiologia, ela é multifatorial, porque eu posso ter um componente genético, eu posso ter um componente ambiental, eu posso ter uma situação específica que a pessoa esteve sujeita. Então, essa é a importância de fazer a terapia para a gente conseguir entender quais foram, né? Os fatores que levaram até a manifestação desse quadro. É muito legal isso que você fala, Val, porque eu acho que todas as vezes a gente acaba meio que no mesmo ponto, que eu acho que o ser humano nunca entendeu o tamanho da importância da gente se autoconhecer, né? E quando a gente se conhece, você já sabe, olha, isso vai ser uma tarefa desafiadora para mim, eu tenho que me preparar. No sentido, porque a gente vai ter que vencer alguns desafios na nossa vida, né? E eu acho que quanto mais a gente se conhece, a gente se respeita e não se culpa, porque aí senão você vai ficar com cada vez mais fobias, acredito eu, né? É mais complicado. E quando a gente fala de terapia, é aquela coisa que a gente fala que todo mundo, se pudesse, deveria fazer. Com certeza. Porque eu acho que é uma forma da gente conseguir se conhecer, porque cada vez mais estamos mais ansiosos, mais estressados, comendo cada vez pior, embora a gente tenha inúmeras instruções, né? Porque a informação não falta, tanto as ruins como principalmente as boas. É verdade, é verdade. Mas a gente não está conseguindo esse equilíbrio. Então é complicado isso, por isso que a gente está fazendo o que você fala, né? É multidisciplinar, além de você ir numa terapia, é sentar, é respirar e falar, peraí, deixa eu me concentrar de novo, o que eu estou sentindo, se respeitar e isso é muito desafiador, Val. E as redes sociais, elas são fatores de risco, assim, realmente fortíssimos. Fortes, né? Sim, muito fortes. Isso deve piorar cada vez mais, né? Porque se a pessoa começa a ver lá um morango na sua rede social, não vai parar de ver morango mais. Nunca mais. O algoritmo vai induzindo você a isso, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, eu fico preocupado com essa situação. A pessoa fala assim, ai, eu não gosto disso. Não gosto. Ai, eu não gosto disso. E começa a vir um monte de coisa. Exatamente, exatamente. A gente está vivendo uma época bastante desafiadora com as redes sociais. Eu acho que para todas as fases, mas para a adolescência e para o jovem adulto, pior. Pior, pior porque a gente não... Eu sou professora, né? E a gente não consegue olhar mais o aluno sem que ele tenha como extensão o celular. Então, é isso. A palavra ali falada já capta e aí só mostra a imagem daquilo. Então, é um desafio, sem dúvida nenhuma. Porque a gente não consegue controlar esses fatores externos mais, né? Quando a gente está falando de algo que é mais, sei lá, por exemplo, a história do copo. A gente consegue falar para a família, olha, mudança é uma coisa que não é legal. A pessoa vai sofrer. Isso tem como controlar. Mas o que ele tem de conteúdo na internet ou o que ele estabelece para si como referência e como modelo, a gente não consegue acessar se não for num processo terapêutico. Então, cada vez mais, realmente, a terapia é o caminho para esse autoconhecimento e que vai me dar maior possibilidade, não de acabar com o sofrimento, mas de entender por que aquele sofrimento é tão intenso e me impede de fazer algumas coisas. Uau, maravilhosa você. É uma voz tão gostosa, né? Zé, pai, olha se eu pudesse. Tava aquela relaxada aqui, ó. É, eu falei, gente, que delícia. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, Doriú. Eu agradeço muito o convite. E eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer para o programa esse tipo de pauta, né? Para que a gente entenda que não é só você, né? Tem muita gente, né? Igual, talvez pior, ou talvez até precisando da sua ajuda. Então, fique atento e tente se conhecer o máximo que você puder. Manda mensagem para a Val, ó. O Instagram é o arroba psicóloga Val com W ponto Araújo. O telefone é o 1299-717-1345. Isso aí. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo espaço e pela importância do assunto. É importante. Obrigada, Doriú. Prazer foi meu. São as nossas maiores doenças, né, Val? São. São aqui, ó. São mesmo. É isso aí. Tudo na cabeça. Tudo na cabeça. Um beijo para você. Bom, pra Deus. Obrigado. E não é... Nossa, sabe como, né? Impressionante. E não é que agora... Ah, agora está surgindo esse monte de coisa que a gente está inventando. Não é. Já existia antes. Só que às vezes eu acho que a gente tentava se segurar tanto ou sentia vergonha às vezes. Eu acho que vergonha. É, acho que se a gente sentia vergonha de se expressar, de falar o que a gente estava sentindo, por medo da pessoa que falasse, ah, isso é frescura, isso é bobagem. Enfim, né? A gente tinha um pouco de medo de se expor, né? Eu acho também. E não tenha, porque depois quem fica doente é a gente.